A bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cadelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens E eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens E eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido E eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu já escuto os teus sinais